A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL para a feira municipal. Começaram a dizer em que vários professores aqui que a feira municipal, a primeira coisa que nós fizemos foi solicitar, fizemos uma proposta de ação conjunta atualmente a direção municipal da saúde, a direção municipal da saúde do BIC, já que eu tenho estado no ano passado a realizar algumas feiras em conjunto, só vimos que para esta feira, a direção social, um dos serviços especiais seria o serviço de saúde. Então, fizemos este propósito inicial com a direção municipal da saúde. Temos aqui um representante que vai poder nos dizer como é que está a direção municipal, o ano e também o resultado que devemos co-organizar, não quer dizer, não estamos a chamar aqui a saúde para participar, mas para co-organizar mesmo. já que temos que ter um representante que vai estar na parte e as outras instituições também da administração no OPA, que é a área da identificação, a área de registros de sede e a área da notificação. Também fizemos já uma comunicação maior para a vivência aos órgãos de comunicação social, não só a Língua dos municípios de municípios, na Língua Provincial, conforme a também dar o que será feito. Estamos a manter o contato com as administrações das zonas, que é da zona 6 à zona 8, zona 7 e 8, a zona 8 de município, para que possamos mobilizar os populares a aparecer nesta feira o que vai ser reconhecido nos serviços. Então, para dizer que para a feira, temos quase todos os programados. Só precisamos é saber se os outros parceiros aos quais estamos a votar, que já estão despedidos e têm o que fazer. E sempre está com o compromisso de, apesar de sermos com o nome da Língua Red, mas estamos com o compromisso de vermos a parte da aparelhagem, a parte também da solicitação, da comunicação do espaço, onde vamos realizar isso, de julgada. Eu tenho também a população da Paragrafa, que não tem a coisa a fazer. Quanto à questão do espaço, ainda não temos uma informação provada a instalarmos a vocês, mas sentimos que não consta a liberdade, desde que não haja uma oportunidade de prestação nesses locais. A gente tem a liberdade de prestação nesses locais, mas não há nenhuma oportunidade de prestação nesses locais. Eu não sei. Eu tenho a liberdade de prestação nesses locais. Quer dizer, se não tiver nenhuma atividade para eles que fazem tal de nós, apenas uma oportunidade de prestação nesses locais. O importante é que cada metade da administração da zona e da administração nesses locais. Então, eu tenho uma fé que nós estamos preparando o comando da doença. Temos a declaração da doença. E nós estamos com o nosso corpo. Então, eu tenho a liberdade de prestação nesses locais. O que é que cada organização tem preparado e as dúvidas que temos sobre a fé. As questões que os colegas tiverem para fazer, a agência da doença e da administração, vamos poder responder. Então, eu vou me sentar os processos. Eu vou explicar o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro. Sobre a importância de nós, a organização acida. E o segundo, o primeiro, o primeiro. E o aconselhamento da organização. Isso foi o primeiro, o segundo, o primeiro. Minha mãe diz a barulha. Amém. 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 que adorava como pessoas que cuidavam do mundo dos vícios, pessoas que davam a deriva e não estavam enquadratas na sociedade. Com base nesta feira, o irmão disse o acesso sobre as crianças pequenas, depois dava acesso aos pais. Então logo está aqui o educador afanado, que toma conta de crianças altas, que na quadro lembra o povo educador e até as crianças, nesse preciso momento, não se encontram identificadas. Eu não sei como é que vai ser, dizer, em nos dar esta informação, se vão poder também nos dar assim a vocês. Neste caso, eu também estou aqui como responsável da instituição da Avelar, embora que eu tenho dois superiores, ele está tratando, não está, para todas as ações, mas eu também sou responsável. E a dificuldade que temos é mesmo isso, porque o irmão está aqui a votar. Com base nos documentos, eu vou dizer, como é que depois pode nos ser claro, que eu também faço esse papel, embora que eles não sejam lejos, externo, um trabalho que eu vou no próximo, não me encontro identificado, não me encontro identificado. Então, para a questão das crianças, existe um empoderamento também, eu não sei se há visto já, só que não temos ainda, não sei se temos aqui, a discussão do x-x-x-x-dia. O nome é de quem, presidente da senhora Marta, que poderia também me instantecer um pouco sobre essa questão dos órfãos, como é o processo, dos espaços que se dão para o registro de pessoas órfãos, ou de crianças órfãos. Mas existe, existe, existe também esta abertura para as crianças órfãos. Agora, para os adultos, neste momento, o que vai ficar difícil, se gostaria que esta fé é dedicada às crianças, se visitaram, para a questão dos adultos, vai ficar complicado, nós temos uma resposta já. Mas para as crianças órfãos, se nós tivermos que organizar uma fé, e apareceram pessoas, apareceram crianças que são órfãos, o pai e o mãe normalmente tem um responsável, e esse responsável é a pessoa que vai se solicitar nos dados, que esta criança me diga até. Como a Remar é uma instituição, e o dinheiro é conhecido, então, será fácil esse o papelão de existências órfãos e líderes, e a responsabilidade de a Remar? Se o que eu gostava muito, quem deseja a resposta, a maior forma de ser a pessoa, a verdade, a algo que a gente sempre gostaria, mas a gente sempre quer dizer, mas a gente não quer dizer, mas a gente não quer dizer, mas a gente não quer dizer, se a Remar, se a Remar, se a Remar teve, nesta feira, já tem a necessidade de levar com algumas crianças, para também beneficiar nesse registro, que pode ser, pode ser esse caso. Então, também, devíamos ali, pedir uma proteção no sentido de, quantas crianças eram mais a poder beneficiar, e, em fato, a ser a beneficiar, ou quantas crianças possuem, e quantas crianças poderão levar. Já que nós colocamos um limite, para crianças com sustentação e instituição, também tendo em conta as questões registradas, que foram para que as crianças estarão lá, e se não está preocupado com esse resultado. também será animada, a sensação, para o momento em que nós já estamos para a zona, todas as crianças estão na zona da primeira vez. O primeiro é um outro município, mas não ativa a possibilidade, de receber a nossa ação chegar até aí, uma colaboração com a administração local. A Batatimela tem um serviço de registro, que é o município municipal da escola. Então, quer dizer, que a Batatimela já tem um estatuto muito especial, mas não tem essa possibilidade de termos essa interação com a administração local e vemos como enquadrar, arrumar dentro das seleções da lei e também dentro daquilo que é o programa da própria administração local. Então, vamos ver aqui, levar esta preocupação de todos, como explica o estatuto das crianças ófimas, como é que elas serão enquadradas nestas nossas leis, principalmente por causa do registro. Na feira, abrange vários serviços, mas neste momento a nossa polêmica gira mais em torno do registro civil. Quanto aos adultos, o outro mecanismo é esse, para nós ir até a administração, solicitar o registro de pobreza, para depois ir até o registro civil, solicitar o registro com as declarações dentro da administração, o sobra, a administração, o canal, o serviço. O mecanismo não é tão complicado. Talvez o complicado é onde os serviços estão e a possibilidade que as pessoas têm de ter a informação para chegar a esse serviço. Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que a informação seja unida a todos os campos, porque as pessoas têm de ter a informação, não seja algo exclusivo, nem mais inclusivo. Então, o nosso objetivo é que nós estamos em portação. O que é isso? 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 É o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? solicitamos à saúde um plano de educação conjunta para esta feira, já que na última reunião era a saúde dos pés de presente. Também já começamos a entrar em contato com as administrações das zonas, 6, 7 e 8. Precisamos agora ter uma resposta formal para a administração da zona 6, já que vamos realizar a medida da zona 6. Também já lançamos a nota de imprensa às zonas de educação social sobre a feira. Quanto ao lado do servo como coordenação, a parte da aparelhagem, nós temos essa discussão de lugar e gostaríamos também de ouvir os outros parceiros, os outros membros, o que neste momento tem e as inquietações que eu tenho. Estivemos aqui ouvindo a discussão de as coisas sobre a questão do registro das crianças hoje. A minha primeira pergunta também expôs a questão de se é possível vir pessoas de outras zonas para a zona que vamos realizar a feira ou essas pessoas esperarem até a menina chegar a essas zonas. Então, eu estive aqui a dizer a primeira pergunta. Seria bom ter os beneficiários do direito das feiras fossem os presidentes nessas zonas onde vamos realizar a feira? Já que hoje aqui vem andar por várias zonas de maio. Então, para não ficarmos a comunicar e seguirmos o peito, já realizamos aqui, agora precisamos selecionar mais uma outra área. Mas se houver um trabalhador que tem essa paciência de chegar até essa feira, apesar de viver em uma outra zona, então, nós estamos abertos. Mas a princípio, a parte do registro, se vir, será que é só para crianças, quando estiveram aos 5 anos. Então, é que foi uma grande medida. Então, eu não sei. E para além das áreas do registro de servir, há outros serviços que estarão na feira, como serviços de saúde, serviços de informação na mesa da forma de aquisição de materiais e documentos, também os serviços de emprego, que já estarão presentes para explicar os outros comuns. e que o produto vai cobrar para que estivéssemos sempre em preso, tenta estar de ser muito importante em preso. Já tem a própria área de investimento nesta feira? Já tem a área, senhor. Foi um parque do Eurifalto. Foi um parque do Eurifalto na zona alta, da área da terra de vista. Para ter a primeira pecado, o resultado é o segundo local, vamos ter de sentar todos os produtos do primeiro local. Foi selecionado de uma forma parceiro neste administrado. Se fosse a feira que vamos ver, mas é uma previsão de tempo. Já que a primeira peça está, existe uma organização que nós não temos dentro de formato analário, que estamos a seguir a proteção do Instituto da Saúde. Então, a oportunidade de fazer esse enquadramento, tem de ser uma feira sobre saúde, que não seja uma feira de proteção social. para criar a zona digital de serviço para um presente, mas foi um destaque para o serviço de saúde, um serviço de registro. À segunda-feira, vamos ter de sentar e fazer uma missão. Qual é a zona global? Qual é a zona global? Sim, eu só acho que as crianças caminadas, não é que eles eram assim, mas sim, como eu posso dizer, vestindo a terra. Sim, por isso que eu disse, não são crianças etóforas, não são regiões específicas. Vimos aqui que o Vinácio vai trazer um serviço especial, tem de informação, localização familiar, e também muitas crianças separadas e crianças outras. Então, possivelmente, o Vinácio, não temos até agora, neste momento, até, obrigado ao Vinácio Viena, não justificaram a ausência dele. Na feira? Sim, mas eles estarão fazendo, eles eram a filha que estarão fazendo, porque já têm esta autorização, a gente vai produzir, e vamos falar aqui hoje, para nem viver a outra coisa. Ok. Eu tenho uma dúvida do Centro do N5K, e que eu quero apresentar todas as organizações, em termos do Grupo Teatral Horizonte, com relação à questão do Centro do N5K, não estamos ligados na informação profissional, ação médica. Então, eu queria perguntar, com relação à questão da exposição, com base artéria, o que, atentamente, pode ser exposto, a questão da área social. Então, eu queria saber, assim, em termos de vídeo, que nós, normalmente, temos feito algumas exposições, em termos de fotografia, que as pessoas já passaram no Centro de Informação, e também temos apresentado aquilo que, normalmente, os clientes têm feito. Então, a minha pergunta seria assim, é possível, fazendo a exposição, por exemplo, eu estou a falar, realmente, ligado à área de produção, e a área de pastaria, por exemplo, né? Se é possível, por exemplo, para além das fotografias, que nós podemos, assim, expor, assim, assim, a feira acender, se é possível, também, expor os bolos, e, por exemplo, a gente tem aprendido ao longo da formação. E, pense que, no leite, o trabalho que nós temos feito, tem, que sermos do primeiro. Então, será, a gente pode falar, a política que eu queria fazer, e, em nosso, com relação a isso. Sim. É possível, e a feira está aberta, tudo aquilo que as instituições fazem. Tudo aquilo que as instituições vão poder fazer, com a exposição. Agora, nós vamos seguir, é, por exemplo, vamos expor os bolos, então, temos que ter uma parte adequada para expor, as bolas. Eu não sei se, se que está no limite de arrumar as caelas, então, temos para poder fazer essa exposição do bolos, os bolos, os bolos que a gente tem que fazer. Se não vai existar, é possível fazer. Na única coisa que vamos, agora, nos preparar é o espaço. Até mesmo. Até mesmo. Até mesmo. Também nós temos, aula a fecher, não é? Nós tivemos um encontro ontem, com a Prepeta, que há responsáveis, a D.F. P.P. 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 Então, nós falámos um pouco sobre, o que nós vamos fazer, o que pretendemos fazer no Rio. Ela já fez uma carta a convidar também o centro oftalmológico para fazer parte dessa feira, mas há uns visitantes. Eles levam a entrar para não fazer esse tipo de atividade, levam as cadeiras, mas eles vão precisar de mesas e tendas para poderem fazer o atendimento. E então ficou essa preocupação. Será que alguém que entenda que faz parte da rede, que entenda disponível para poder oferecer a esse grupo de médicos que vêm fazer esse tipo de atividade? Obrigado. Vamos andar aqui. Aqui somos todos mesmo. Vamos estar aqui nesse lado. Vamos nascer essa questão do lado da área da saúde. Não sei, da última vez que tivemos, a saúde trouxe algumas técnicas, sempre trouxe duas técnicas. A saúde trouxe, não sei se do lado da área da saúde podemos contar com algumas técnicas. O que estamos falando do lado da saúde? E assim, são... Obrigado. 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 as instituições, a coordenação, a subcoordenação, para posteriormente haver um outro encontro, onde os representantes dessas organizações estariam presentes, quer se fazer um plano de atividade da própria FEIRA. Também o Sr. Caquinha abordou comigo essas questões. A possibilidade de essas organizações, a saúde, da coordenação e a subcoordenação, encontrarem-se separadamente no local para tratarem da questão organizativa e do plano de atividade da própria FEIRA. Então, a ser assim, deu um passo para passar. Eu não venho da organização com a subcoce ambiental e na extra, mas você não precisa ver uma TEL. Uma TEL. Uma TEL. Uma TEL, uma TEL. Uma TEL. E eles também. Eles também. Meios depois. E provavelmente nisso, o encontro onde frontendemos com a FEIRA. Conseguimos solicitar aos outros presentativos para fazer a distribuição do dia da FEIRA. Também pedimos algum material informativo para distribuir e eles também estão mal nessa questão. Mas vai nos dar também algumas, pelo menos 20, 20 pessoas e alguns chapéus que é para algumas pessoas. Nós estamos preocupados agora com a questão dos escritérios, também, que é o programa de aberturação. A nível policial, a proponho ajudar a acertar, ainda não há escritérios. Então, nós, no âmbito do projeto, no trabalho da área, estamos com a decisão de fazer a aquisição, pelo menos, de uma quantidade mínima para ver se, e, na feira, possamos fazer essa distribuição. Porque existem escritérios próprios para serem comprados e distribuídos. E existem outros tipos de escritórios que não podem ser nem vendidos, nem comprar, são necessários. Então, neste momento, os que podem ser comprados, nós que vamos comprar uma oportunidade informal, nem que forem ser os escritérios ou os presentes para distribuir-nos, graças aos senhores, e lhes ajudar a apresentar as crianças que podem ser suficientes, mas, nas próximas ações, existe um plano nacional de distribuição de um escritório, nas próximas ações já podemos ter um escritório suficiente. Mas, para esta feia, vamos voltar para a feia, temos aí uma oportunidade informal, escritório. A gente se precisa informar um pouco, que a verão a ver aqui, porque nem todos, quando se dava a nossa rádio, nem todos tinham acesso... Nós trabalhamos também com a administração de oportunidades tradicionais. Isso é o que eu disse, que nos portais estamos trabalhando com as pessoas. Nesse sentido, nós podemos descobrir as oportunidades tradicionais de oportunidades tradicionais para a população. Mas também estamos agora aí para controlar mesmo a informação nas paredes. Porque sabemos que as pessoas não têm todas as pessoas, mas também podemos aproveitar as igrejas, e também o discote de transmitir a informação aos alunos, informar aos pais da idade que haverá uma pared aqui próximo. Apesar de tudo, normalmente as pessoas já aparecem na paredes, mas não haverá o serviço do registro. Então, as pessoas se calhar nunca aparecerão aí no plano prevenido. Então, por isso é que estamos a fazer essa divulgação. A coisa que temos, se não fizemos até agora, a ideia do coletivo atual se vê outra vez, por exemplo, se um folheto informativo, não deu tempo ainda de se dar para fazer folheto informativo. Então, doente pelo quadro da nota da imprensa, em vídeos e as manifestações locais, etc. Pensamos que, vamos ver se desse nosso analisação, podemos fazer um folheto informativo, depois, espalhar para as pessoas. As pessoas devem ter as crianças, na escola, minimamente, as pessoas podem ter uma informação. O que é só dar um contributo à população a respeito, em termos de informação? Muitas das vezes, quando então funciona, em termos de afetos, pode ser muito bem que, antes da férias, realizassem, por exemplo, uma atividade, tipo, colocar uma aparelhagem, uma publicidade de informatividade, que as pessoas que fazem parte da organização, um dia antes, vai ser um dia todo, colocar música, e fazer chamarista, de certa forma, até para poder expandir, que no dia aí, só tem que se analisar uma atividade. E as pessoas vão passando, eles vão ter que falar. Sim, e já os folhetes também... Sim, tudo bem. Se as folhetes começam a aparelhar, e a comunicação que assim vai ser feita, a gente vai poder ter, talvez, uma informação a respeito do que se vai realizar, no mesmo normal, na institucional questão. Então, isto, estamos aqui dizendo que, realmente, apesar da informação que vamos partilhar para os deputados selecionários da administração, entre quinta-feira, e o segundo dia 21, e esse não já chega. Não. Não, 2020. Não, 2020. Mas, até porque... até porque a... Aúnuga, né... Estou a falar porque eu já trabalhei muitas vezes com aúnuga. Tem uma... Tem uma história com aúnuga que realmente... é um bom novo mundo, que é a questão de exibições de filmes, né. Por exemplo, durante o dia, faz-se essa divulgação do intermediário de aparelhar em panflete. E aí volta às 8, 19 horas, faz-se exibição de filme, como tem se feito em algumas zonas, faz-se exibição de filme. E realmente as coisas vão indo, aparecendo, porque aquilo vai ser a dificuldade de uma sequência determinada. A partir desse momento, as pessoas não têm já informação do que é que se vai realizar. Então seria bom também a informação por essas coisas, ok? É mais uma questão. A partir do dia de exame, seria na quinta feira, se não é de dois dias antes, na verdade, na verdade, no sábado. Para a quinta feira, seria realização de uma situação da informação. A quinta feira, dia 17, 20 da tarde. A tarde de ontem, de quinta. Será que é um período único? Ontem, principalmente de manhã, também de tarde, para evitar, 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 evitar. Isso é um período, porque isso é uma boa fúrgula, né? Em geralmente, a maior parte das pessoas que vão para, que descem, por exemplo, por cento da cidade, passam por ali. Então, do manhã vai no grupo, faz o trabalho, e à tarde vai no grupo, e dá sequência da atividade. Automaticamente, todas as pessoas que vão para a escola, vão ter uma informação pendível, e automaticamente, criam algum interesse de elas estarem para poder. Então, basta só espelhar tudo aquilo que se vai ocorrer na fé, a partir desta publicidade informativa. Então, isso é como um bom cliente, por outro lado. Agora, vamos aqui, surgiu uma ideia, ou então vamos aqui ver os grupos que foram para disponibilizar. Temos dois grupos, porque, do nosso lado, seríamos disponível para o período da tarde, de sede. Então, vamos lá, partir das nove, dez horas, seriam, que não seriam dessa quantidade. Então, se tivermos também um grupo, para os outros parceiros, para os membros interessantes, participando nessa, 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 vamos chamar assim, de informação, assim, então, podemos ver. De manhã, a qualquer grupo que estaria lá, e aqui, hoje, conversa, a gente, com esse grupo. Computadorra que Martin, se nós temos de aula, paraแtrans, podemos bater, a estar 무자, fazer as futsal, não há uns coisas, é, nós acertos-lo, os cintos, fazer um, não é um devoir, mas é, chamar-nos uma atenção. Essa instituiu a grande? Então, em a associação com o Zé, Nerim, nadie está acerturando a comida. Eu, sei por que como a escola não é? Eu, eu ioi 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 iii ioi 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 seriam, É essa a possibilidade da água? 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 É 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 a possibilidade da água? Você faça uma lista de espera, vocês vão ter que esperar para ser inscrito. Pode-se fazer realmente uma fila assim no solo? Vamos lá. Fica complicado esse problema. Pensarmos numa sombra para as pessoas da espera. Nós não sabemos ainda qual será a diferença. Então, é mais fácil nós pensarmos para aqueles que vão participar aqui. São x distribuições, são x serviços, pelo menos x tendas. Então, os que vieram, se encontrarem mais um ciclo enquanto ele vê logo que possa. Por exemplo, a ver sombra já é bom para nós. Já é bom para eles também. Agora, se não encontrar esse ciclo enquanto ele vê sombra, mas está à espera da filha. Nós sabemos como é que está à espera da filha para ser atendido ao serviço que lhe vai beneficiar. Portanto, é que pensamos um pouco de paciência para... Não, vamos ver. Neste caso, seria... Seria bom para nós. Talvez confiamos no cenário, no cenário de sombra. Mas vamos trocar ela por um pequeno ponto. Os sonhos vão estar com uma distraída também. E assim facilita para que fazemos um panálogo justo com o pé. As crianças que vão aparecendo, vão ter as possibilidades para levar a pressão de fogo. Então, dali, nós vamos ver a realidade também. Os morreres passando no sol. Neste dia, parece que não vai chegar. 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 Não vai chegar. Um menino que não vai chegar. Então, de acordo com o sombra. Um pequeno que deve estar nos Estados Unidos. Mas, que pode não ser também direito. Não tem dinheiro da Beira. Já está na segurança. A situação da segurança, a população será feita a pão. A pão do municipal dos guias por isso ou do Brasil. Normalmente, dois alunos foram a procurar... No plano municipal dos guias por esos havos. Nossa senhora é uma casa que a gente está também. A gente vai começar. A gente vai começar. A gente vai falar com que a gente está na carreira, a gente vai encontrar a gente também, a gente vai achar que é uma casa com a cidade de São Paulo. É muito prazer e prazer. Mas a gente vai achar que o espaço está preparado. Pelo menos, pede a água da terra em casa nesta setora. Então vamos começar. Uma boa mensagem de oratá zele, a nossa condição de preparar o sinal de coroa. E sabemos também que as famílias têm aquela tendência, o que se manda a entrar na organização ambiental, o que amanhã está ali a preparar os estudos, as minhas pessoas aparecerem e começam a ser atendidas na hora do posto do meu chão. Ele já está na 10, 16 anos. A nossa preocupação principal é que as pessoas que estão a dar durante o tempo, menos o que mais, e também possivelmente o agosto. O agosto que seria adorado. Também estávamos aqui a pensar as pessoas dentro do tempo, das pessoas que dizem, não como X, 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 não como X. A nossa pretensão é dar aquilo que é possível para as mulheres. Porque fica complicado fazer um menino, como se fosse uma festa assim, não, não como agosto, como fundos. Não, não como fundos, mas como rosa. Então, estamos aqui agora vendo o que é idear para as pessoas que estivessem para assumir no momento satisfeita. E eu queria que alguém desculpe a dizer, fundos ou agosto? Para o agosto. Nós sabemos que todos vão comentar. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Vamos, vamos. Vamos. Vamos para o agosto que vamos fazer. Obrigado. 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 Estou estudando hoje, eu acho que o tempo não dá para fazer tudo. E mais, por exemplo, se há uma palestra, se há outra atividade onde precisa falar com as pessoas, temos que escolher dentro do tempo, quero dizer. Se há um encontro de música, não pode ser na palestra. Então, para ajudar o trabalho, não sei se é melhor imaginar. A 10 horas, quando tiveram a vista atividade, há uma sexta. O que é? Vamos colocar na cidade? Não, vai ser dividido assim por partes. A parte do exame, você vê que são, não vai ser logo nesse 5 da manhã, assim que arrumamos, que eles venham apanhado assim, não venham. Agora, a parte cultural, o criativo cultural, nós vamos dividir em partes até as setoras, porque 19 até as setoras é muito tempo. Então, vamos ter que dividir. Mas também, o espaço é final, não? Sim. Então, pode ser realizado várias atividades. Basta preparar o espaço. Não, até o objetivo é dar, recitar as pessoas verem um pouco de tudo e tal. Sabemos, agora são 10h30, vai passar, por exemplo, a gingada da capoeira. Então, a gente já vai concentrar-se ali. Repara, 30 minutos, uma hora, agora vamos priorizar para a área do teatro. A gente pode ter 5 grupos dentro da capoeira. Agora vamos ver só teatro relacionado ao saúde, profissão social. Foi do teatro, agora vamos ver a área da música, cantado ou trova. A gente pode dividir assim em várias horas, mas a medida que passa a fazer aqui nos serviços de edificação é que eles não param. No aparelho, quem vem, está a fazer o registro, quem vem, está a apaiar uma vacina, está a apaiar a receber os estudantes, uma conferência informativa. Se devemos tentar dar uma palestra, no momento da palestra, paramos o serviço, acabamos fazendo uma palestra de 30 minutos, 45 minutos, quando as pessoas perguntam. Ardenham a explicar e as pessoas perguntam por quantos em minutos, uma hora terminou, portanto, está a outra atividade. Na saúde aberta e da saúde, nós devemos ver já na segunda-feira ou terça, para podermos carregar o plano e, depois, este plano seja, também, na quinta-feira, quando tivermos a apoiar esse intervalo de negros, todos, também, já vão receber o plano da feira. Na tarde? Na tarde no... Terça-feira, em New York. Terça-feira, de manhã. Adeus. Dia dezenove. No dia dezenove. Dia dezenove. O senhor, o senhor, o senhor por exemplo, o senhor por exemplo. Na minha mãe, a deputadação da humanidade, já tá... Então, por isso, meu irmão, na segunda-feira, o material dos que nós precisamos contar, em nossa ação principal, o pastor Ricardo, novamente com todos os referidos, por Simão e o senhor que atuam em kit e o senhor, para não nos sentar. Não só, senhor, desculpa, senhor, eu não acho que a gente não é verdade. A gente não precisa falar, porque o Departamento da Saúde representa a Universidade do Departamento da Saúde. Então, quando estiver lá, vem o que você tem, não pide a solicitação. Sim, sim, eu não sei se apresentar. Eu não sei se apresentar. Melhor empodamento de jacquers, eu vou apresentar aqui, esta condição de saúde. Eu vou ter que informar o senhor e até para quem não é bom que seja o que acontece com ele, eu vou fazer isso aqui. A gente vai levar essa informação. O que é? É só uma reflexão, a gente vai levar essa informação. Sim, porque o importante vai ser um temorário. O que é que é que é um profissional é muito importante. Não, é preciso, pode estar. O que é quem está mostrando as instituições que confirmaram estarão dentro da terra? Temos a Paixão da Criança que vai fazer a moça do desejo. Temos na escola o número 50 de milhas, vai apresentar poesias, temos a um artes, a música, o grupo Moseza, a coelha e os jogos, a clave cultural, o teatro, a dança cultural e a poesia, o CMP, o futebol, o futebol, o nosso nosso. Um grande futebol. O CMP, o CMP, o CMP, o CMP. A conservatória que existe para fazer o mesmo de crianças é o chandar de apresentador de grafias, grupo teatral, a data, a data, o horizonte, o teatro, o mundo, a cada uma marca de imunização contra o direito da criança, o CIEs, a alérgica, a testagem voluntária, a identificação e a identificagem, e o projeto com base da aprendizagem contra a criança e da participação para a imunização. o CPP. Com base da ABBA, a CMP no início do Cmp, o CMP, a olhem!! com base da BBA! o CREG碧! Obrigado. 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 Sim, nesse caso somos nós, aquilo que eu informei no irmão. Nós é que somos responsáveis. Você sabe a vida que nós levávamos anteriormente. Somos pessoas que não tinham utilidade na sociedade. Ainda vamos abrir. E a questão que eu pus, que neste caso também nós não nos encontramos identificados. E com base nisso que eu quis aproveitar aqui, que venha a dizer, com base os pais que também não se encontram registrados. E nós também queríamos já aproveitar a parte de responsável e a fazer o patente para ver essas crianças. Como é que nós também pudemos assim nos registrarmos e para passar a ser também a ver essas crianças que nós cuidamos. Professor, foi lá. Neste caso, o responsável, o responsável da Remarca, o responsável que é o tutor. Seria, neste caso, o responsável da instituição, o tutor das crianças, e dessas condições. Neste caso, quem responde pela instituição, é o próprio, quem gera a instituição, seria o responsável, seria o tutor, no meu ponto de vista, dessas crianças e dessas condições. Agora, as testemunhas, aí talvez é que fossem, não, não, mas, o jovem mais adorado pelo que venha a sua interpretação, pudesse testemunhar o registro com a plaza ser que há? Mas, no caso do doutor, seria, no meu ponto de vista, o gestor da instituição. Não sei. Mas onde é que você encontrava esses outros? Não sei. Nesse preciso momento, a Remarca está na prévia de ver. O senhor, no meu ponto de vista, Quem estiver sob o controle é a resposta de ser declarado, mas nós temos que ser resolvido com o convite com essas coisas, é que vai aparecer como declarado. São juízes. Se você quiser ser um declarado com essas coisas, os justos é identificados. No caso dos adultos, já foi abordado na última reunião, os adultos queiram ter mesmo a conservatória, também apresentando o ex-adistado de empresa e fazemos o processo lá. Nesse caso, primeiramente, temos que nos dirigir na administração para conseguir dar a questão do convite. Então não farão quatro minutos, eles precisariam de viajar para o convite. Não, exatamente. Não, mas quando o companheiro consegue ser visto, os trabalhos que faz, faz filhaço, fazer alguns filhares de fotografias, uma exposição, um pouco. Sim, mas esse caso, os trabalhos que vamos ter que apresentar é o companheiro cristianista. Por isso tudo que vamos ter que fazer, porque queria amar é o centro de trinta. Peraí, cê vai começar? Por exemplo, hmq батuitas. Presidente, senão para rádio mini, estamos em especial quanto pode fazer, tem Studiçam. Por favor. Dandidas e呢g. Exatamente. Eu começo a chegar só pra dizer, quais não é sobrety bicyc assustadoras? Super repou bem? Com 69% da matéria barra. Sim, mas também, pois claro, sabia que vim. Uns vêm na rua, mas outros vêm porque viviam a empatia, aquela coisa de estar a marginalizar o mundo sem o mundo. Pois, porque nessa altura... Também não vão ser todas as crianças que vivem de família, isso vai me dar a responsabilidade nas suas famílias. As crianças que estão ali, vão ali por volta de 10 anos, desde as crianças. Eu vou te tornar um descausador da legalidade. Vamos fazer ele, vamos alegre. E então, quem que vai acontecer? Ser armado de uma criança família, vai colocar o nome aqui em TNM. Essa criança, quando atingida a idade, eu já vi muitas pessoas que estão na cidade, a partir de 18 anos, vai querer saber quem é o pai dele na metade, quem é a mãe. E esses pais vão querer pôr o nome verdadeiro. E então, é mais um processo. Vamos procurar aquele que fez o que é. Então, eu preciso... Só sabemos que há muito trabalho de curação e tal, mas eu preciso contar para o que procurar a família. Porque ele é mesmo o pai, o a mãe, o filho, aquela influência, a origem, depois que nos forneça os dados certos. Se não, coloca o nome do pai que não é pai, o nome da mãe que não é mãe, e depois vem mais cá, fazer armado, e depois... Algumas pessoas vão ser notificadas, responder, e tal, os avisos. Se não, é o mesmo número. É só para dizer que os ovos de 0 aos 13 anos, não terão intenção, completo. É só declarar a testemunha e posteriormente, a partir dos 14 anos, terão que fazer o processo na conservadora. O objeto, a lei, já, vai ser o processo na conservadora. É esse ponto de trazer os dados e fazer com que exista, pessoalmente, a testemunha. Mas esses ovos, o artigo que é exigado, se a presença dos pais, não terão a conversa. Está ficando em volta de um jeito mais importante, mas não terão? A história do filho... E aí, já que começamos a ver a importância e relevância da lei de proteção da criança. Um caso somos que só conseguiremos identificar, das situações que nós só conseguiremos ficar nesse tipo de encontro, Nesse tipo de abordagem, vamos conseguir vivenciar a realidade das comunidades e das próprias crianças. Porque há vezes que nós pensamos uma outra coisa, vivemos outras coisas, mas quando chegamos numa realidade, estamos aqui com os peixes, sentamos ali, não é bem assim as coisas. Tudo o que vamos fazer é bom que estejamos aqui sempre com vários conselheiros e a refletir sempre as consequências futuras. E quando falamos de consequências, não é só questões negativas, há consequências positivas, consequências negativas. Então, o que nós não queremos é que futuramente tenham consequências negativas, porque agimos que leve ano nesse sentido. E temos aí já o conselho, então chamamos de clarecimento. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Nós acreditamos auxiliássemos o trabalho, para que todos não desprezássemos a equilibrada e ampliávamos as situações. Podemos ter todos os livros, possamos ser ordenados, ordenados por os funcionários, e os mais felizes, e os mais felizes de segurança. Muitas das vezes nós, e das vezes queridos, prestar uma informação, porque é que os outros dos governos, é basicamente a própria situação de trabalho. Em solução do próprio computador, dos serviços dos funcionários da própria instituição, devemos ter um serviço mais básico, mais aceitável, para sacrificar-se a segurança do setor, a determinar a sensibilidade do agente. A empresa não vinha um bem trabalho, então eles querem passar à frente, e o poder, o meu subministro, dar uma informação de todos, quando respondem à própria realidade. Nós podemos também já analisar isso, das subcomissões que há a reivindicará, como é que vamos fazer no padrão? Dizemos que há setores que não serão permissíveis, nós, nas instituições, não vai ser assim, serão escutadas. Não, a questão da educação, a questão do que é o direito à identidade. Nós queremos, essa subcomissão será uma única subcomissão, que é o registro civil de identificação. Vamos fazer como uma única subcomissão. Então vamos depois ver quem vai coordenar esta subcomissão entre, enquanto serviço de identificação, ou o responsável do serviço de identificação, ou o responsável do serviço de registro civil. Para a área da educação, também, a subcomissão da educação, quando vamos querer que seja a área da especial da educação, lá temos aquela questão que é da advocacia social. Há uma certa experiência já para fazer advocacia social. Falamos do evento das organizações que já tem essa experiência, quem vai continuar esta área da advocacia social? Nós, assim, podemos ter uma rede com responsabilidade, uma rede com poder, uma rede com poder, que não me engrandilhe assim de forma expressa. Nós vamos ter tudo assim. Não aproveitar essa história só do que tem esse capítulo, mas sim, de acordo com a especificidade do mundo. Sábado, às 8 horas? Sim, sábado é 5 horas. Aqui das 8 horas, nós estamos a nos apresentar, mas na quinta-feira, nós vamos enviar as primeiras para, e não só para provar, mas também para dentro, quem tem ainda, nós vamos conseguir aqui, nós vamos estar aqui, falando assim, nós estávamos com esporte, passando pela hora, nós estamos baixando, então, até agora, não temos uma ideia de guarda, como a gente vai se dar uma coisa. Então, isso aqui, no mínimo, estaremos vendendo este término, no mínimo, o máximo que poderá ser da área, no mínimo, o que a gente vai começar a investir, tá? Então, nós estamos aqui, agora, na semana, vamos ter essa preocupação, para a gente começar a ver os lugares que podem entrar no mundo. E na quinta-feira, fazemos uma comunicação, peieder um professor de avião, mas o meu senhor ia, senhor Bamar, preencher os nossos parceiros, nós estamos a acelerar mesmo que a gente nos companhia, já vai sorrirmos um encontrado. Pode explicar os nossos parceiros, é um seguro, mas sempre se hyvä, o professor Sérgio está contribando, Nós temos aqui uma associação que tem a nova região dos tatuísticos e outras comunidades. Temos também a parte da nossa família, queremos esperar ali nos dias. Então vamos ver onde nós conseguimos, se são mais ágiles que as pessoas que vão trabalhar. Na sala, na saúde, se já tem, nós podemos ir. Vamos ver. Até se calhar, vamos ver o problema, vamos ajudar em um pouco a respontar as nossas pessoas. Agora, a parte alimentar, essa será a nossa responsabilidade. Vamos lá, vamos ver onde está a parte, vamos ver que está a nossa responsabilidade. Isso é só para a espérak da nossa responsabilidade. Só para a parte da nossa responsabilidade. Vamos a agotar para o mesmo tempo, não vai ser verdadeiro. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Estamos aí, vamos ver agora a gente, vamos ver, vamos ver nós. Não, este encontro da terça-feira, o encontro será feito com a saúde e a coordenação da vida. É uma matéria da coordenação, vamos falar com a coordenadora e vice-presidenta da vida. Este encontro vai ser para nós, criarmos um plano completo, vai ser feito para o plano. Não vai ser mais para todos nós, vai ser a entrada de saúde. Na quinta-feira 5, comunicamos a todos os seus, os seus, os seus, os meus, os seus, os seus, os seus, os seus, os seus, os seus, os seus arquivos. Se conseguirmos transporte, não conseguimos transporte, podemos transportar, de cada um auxílio com isso que nos encontrar. A gente vai estudar, estudar. Tem a três-se-se à direção de 600.000-6.000.000? É quem é lá para o local? Não, é uma situação que está mentindo. Tem a ficar com essa cidade? Sim, não. Obrigado, senhor. 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 Obrigado, senhor.